Esse é o seu rapaziada, mas uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio pra vocês Mais um dia de conteúdo aqui no EA Sports FC nos TOT Já entramos no Ultimate Team com essa mensagem aqui Seleção do ano, das duas escolhas de atleta indicação a 12º, escolha qual das indicações do TOT você quer que vença As duas escolhas de atleta já estão disponíveis na seção Meus Pacotes da loja do Ultimate Team Atletas que vencerem receberão uma melhoria total de item da seleção do ano Que será adicionada ao Ultimate Team a partir de sexta-feira, 26 de janeiro Ok, então a votação pras garotas e também pros jogadores, não é isso? Vamos lá dar uma olhada A gente tem que abrir aqui, porém eu acho que eu devo estar com algum jogador E ó Zabal, deixa eu mandar ele aqui em algum DME pra gente poder liberar espaço Tá aqui na loja, hein meus lindos, pra você votar É como se fosse aquele pack do Halan Que ele aparecia aqui pra gente poder abrir Vamos ver É um pack que vira um player pick, rapaz? Por que não lança logo um player pick, dois ali, pra gente poder votar? Enfim Cristiano Ronaldo, Arnold e Valverde Não tem jeito É o seu Cristiano Ronaldo, o pai, a máquina Fez gol a rodo, artilheiro do ano Tem que ser ele, não tem jeito Me desculpa o Arnold, que é um craque da bola O menino Valverde também Vamos pra segunda opção Vamos ver quem que vem aqui Eu não faço ideia, viu? Não sei quem pode vir aqui Não tenho nenhum conhecimento Eu comecei a acompanhar o futebol feminino tem pouco tempo E só os jogos do Barcelona, confesso Bora lá, o menu tá bem lento Banini, Olga e Pupi Eu vou lançar a Pupi Vou votar na Pupi Por que, mano, Vitão? Ah, ela tem maior overall Nem sempre o overall dentro do jogo corresponde a quem joga mais E eu também não sei quem joga mais Como eu falei pra vocês Mas vou nela devido ter o overall mais alto aí Eu acho que a rapaziada vai votar muito na Banini Na Olga Carmona também Porque ela tem algumas cartinhas de evolução legal Vamos aproveitar pra ver esses packzinhos aqui rapidinho Antes da gente... De Bruina! Ah não, De Bruina tá forte, mano Oh, meu Deus A gente não pode abrir um back em paz, família Não pode, rapaz Vamos lá Objetivos Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui pra gente Temporada 4 do FC Pro Hoje tem transmissão, hein? Hoje é dia 22 Ó, quem que tá farmando o trem aqui, ó Já faz aí, hein? Surpresa do FC Pro Qual que é o país misterioso, hein? Faz aquela boa aí, meus lindos Pra quem for fazer o objetivo Deixa aqui nos comentários se você descobrir Pra galera que quiser fazer o objetivo Saber quem que é Valeu, tamo junto Aqui no ao vivo Temos jogos diário Especialista na retrospectiva Draft que a gente ainda não começou Temporada Bônus do Rivals Que tá renovando sempre Agora a gente não conseguiu fazer Da última vez Completar tudo Então renovou aí Talvez agora a gente consiga fazer No Marcos O Champions do Tote DME de melhoria de login diário do Tote Que já tá no sétimo Maestria do Rivals E GG Bora lá Partiu desafios de montagem de elenco Vamos ver o que que tem de bom aqui pra nós Em atletas Temos Davis Morgan Mbappu E Mobley Ué Ué Não vai ter jogador hoje não NT e família Melhorias 10-8-3 Todo dia tá aí Meio campistas liberou hoje Atleta 8-5 mais Inclusive vamos fazer Pra gente já mandar aquele carrascão lá Que tá repetido Bora lá E lembrando a vocês Que ontem pra quem não viu Tiramos o nosso primeiro Tote Foi o check Foi Mas não deixa de ser um Totezinho legal Tiramos o nosso primeiro Tote da vida Uma pena ser Tote Icon Como assim mano Vitão Então se fosse O Ronaldo O fenômeno Eu ia ficar triste Não Eu ia ficar feliz pra caramba Mas é que eu Eu ia ficar feliz pra caramba Se eu conseguisse fazer o Vídeo aqui Na moral Poxa joguinho Pelo amor de Deus Voltou hein família Voltou Voltou Eu queria um Totezinho azul Aquele raiz Sabe Que tinha desde os primórdios Do FIFA Bora lá 3,85 Ontem a gente tirou 3,85 Será que hoje A IEA vai fazer a mesma Não Tá bom 8,88 Hayten Foragem Pra Sawa Inclusive Será que ela veio hoje Pera Pera Melhoria Prêmio da Melez Ah Esse aqui é clássico Normalmente Sempre vem Esse DME aqui Tá incluindo Tanto a liga feminina Quanto A masculina Legal Isso daí Vai ser maneiro Tem a Bundesliga A liga feminina Da Espanha Também tem a Ligue 1 E soltaram Todos de uma vez Prêmio é Ligue MLS Série A E calma aí Pera aí Que tem um negocinho Diferente aqui 4 jogadores Com um raro E o outro Deve ser Que é o prêmio Que normalmente Sempre tem também Será que todos Tem o mesmo requisito Todos os prêmios Não vou entrar em todos Mas deve ser Esse aqui é 11 raros E esse daqui Eu acho que deve ser Só 5 jogadores Não São todos jogadores Mas aí você pode mandar Ouro raro E ouro não raro Meus lindos Eu tava falando Com vocês Há um tempo atrás No Hype Que a Iezinha Poderia mandar Um player pick 80 mais Que eu tô cheio de carta Aqui pra poder mandar Eu tô com a lista cheia Eu já tô cheio de carta De overbaixo Ouro raro Ouro não raro Tudo no nosso clube Tá lotado tudo Qualquer pack Que eu abra aqui Tá vindo repetido Não tem lugar Onde reciclar Isso daqui É uma válvula de escape Que a gente pode mandar Porém É uma coisa assim Que É meio UF Nesse exato momento Porque se aí Mandar um player pick A gente vai querer fazer E vai mandar tudo aqui Então vocês tomam cuidado aí No que vocês vão fazer Isso aqui é legal 11 jogadores Da liga e tal Que você pode ficar mandando E remandando ali O tempo todo Ficar rodando e tal Mas É aquilo né Quando acabar as cartas Ouro raro Aí você vai querer mandar lá No player pick Quando vier Enfim Vamos fazer alguns desses daqui Pra gente poder testar Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Bronze diária Prata diário É importante fazer esses aqui também Pra você pegar ouros Pra poder mandar lá Agora O ouro diário São 53 dias E você pode fazer 4 vezes por dia Antigamente era só 3 Então Deu uma aumentadinha aí Eu não sei se já tinha vindo antes Eu tô olhando agora No desafios Não tem nada No ídolo Tem alguma coisa Sawa Sawa Cadê a Sawa Rapaziada A Sawa Tá virando lenda Tô falando pra vocês A Sawa Tá virando lenda E vocês Não tão acreditando Viu Quem foi que vazou Essa parada aí Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Quem foi que vazou A tal da Sawa Eu quero saber Pra gente poder cobrar Ah Vitão Foi o tal do xerife Não sei o que Vamos cobrar o homem então Que essa Sawa aí Tá virando lenda Vitão Mas o evento do Tote Tem pouco tempo Rapaz Ainda dá tempo De sair ainda Vai Mas o pessoal Tava vazando Já tinha um mês Era pra sair no começo Então Enfim Então é isso hein meus lindos Vamos só dar uma olhada Aqui nas evoluções Ver se tem alguma coisa E aí a gente abre Os packzinhos lá Temos aqui O corta pra dentro Melhoria de ídolo Herói e heroína As sombras do Tote Esse aqui é novo hein Esse aqui é novo Pega uma carta De 7 e 8 de overall E upa pra 8 e 9 Geral Máximo 7 e 9 Ritmo 7 e 9 Condução 7 e 7 Físico 7 e 7 Posição MC Play Styles Máximo 8 Não pode ter Play Style Plus Porque ele ganha O passe por cima lá Que é o passe top Eu adoro essa trade E é massa demais Deixa eu dar uma olhada aqui Quem que a gente tem De opção pra gente ver Se fica bom Mentira Que o Joãozinho Vai entrar Nós vamos deixar ele boladão Pai Para Eu vou fazer Vitão Custa 75 mil E ele não tem peixe Tu vai fazer mesmo assim Vou É o cria do Ninho O mais brabo Dos últimos tempos E ele vai ficar Com 4 De pé na rua Vitão Vini Júnior Joga basquete Ele joga vôlei Mas o João Gomes É um tempo depois Vocês tem que entender Isso também Nossa rapaziada Eu vou gastar Eu vou gastar Essa bala Vou botar 75 mil coins Aqui no Joãozinho Pra gente evoluir Ele Ter ele com a Play Style Plus Com a perna ruim Maneira E quem sabe Um dia Vai que lança Uma evolução do homem Pra ele ter Mais finalização Mais pace Ficar com uma carta top Massa demais Inclusive Saudar o Joãozinho Viu Você é monstro Você é craque Moleque Você jogou demais Deixa eu ver Quem mais Aqui Tem um Phillips Que ele fica Uuuuh 90 hein Mas também Não tem pace Nem finalização Ganha perna ruim Ali 89 de noção defensiva Caraca Vanaken Vanaken Não tem pace Não vou nem olhar Uuuuh A gente tem um Adams Que tá lá na No exemplo Ele fica com noção defensiva Legal Combatividade alta Um bom pace Equilíbrio bom Também Fica 4 de perna ruim Fica bom hein Top aí O menino Adams É uma opção legal Pra jogar de primeiro volante A gente tem também O Rovela aqui Que também tem um pace Legal ó Fica com 83 A gente tinha visto ele Em alguma outra evolução Ele fica com 5 de perna ruim O problema dele É a força 66 Rapaz Essa aqui é uma boa evolução Sério mesmo Dá pro gasto demais Galaguer Fica Bem mais ou menos Trigueiros Vamos ver quem mais Aqui tem Santa Maria Domingues Ficou 88 Também ficou uma boa carta Domingues Olha a agilidade dele Mas não tem tanta frieza Mas pra volante também Não precisa Não, não fica tão bom não Rapaziada 75 de noção defensiva Pra um Primeiro volante Não rola Tem que ser mais Deixa eu ver Varela Chiquinho Acho que é isso daí Esses aí os melhores O Adams O nosso Joãozinho Vilhena Mas ele tá numa liga Meio ruim Esse Vilhena aqui Ele já foi promessa Não já Eu lembro de ter visto Acho que ele não sei Se foi no PSV Ó Tem o Castro aqui 85 Com a finalização Legal Legal rapaz Eu gostei Acho que vou botar o Joãozinho Aí pra gente evoluir Ele É o Cria É o Cria Belezinha Então vamos fazer o seguinte agora Eu vou mandar aqui Alguns jogadores aqui Nesse Melhoria da La Liga Pra gente tentar tirar A Aitana E também o Belly Go Belly Run Não esquecendo também Da Putelas Obviamente que ela é monstra Aqui ó Vamos até Vou habilitar aqui Acho que eu vou fazer uns 10 Desse aqui Vamos fazer um monte Rapaz Vamos fazer um monte Daqui a pouco a gente volta Pra abrir tudo Bora Além de ter feito 10 melhorias Da La Liga Feminina E La Liga Normal Eu também fiz uns 5.84 Aqui pra gente poder abrir E tentar Tirar o Belly Go Tirar a Aitana Tirar a Putelas Vitão Por que você não tá feliz Vitão Porque é repetido Família Eu já tenho Crosudo Rapaz Mais um Melhoria Prêmio La Liga É Andorra Andorra Andonova 81 de overall Terceiro Ah Ferran Torres Quarto Cinta Rodrigues Meus vídeos Eu já perdi As contas Mas esse daqui É de um raro Tá bom né Tá bom Rapaziada Do jeito que tá O nível Dos repetidos Aqui E a quantidade De jogadores Que a gente tá Tendo que rodar Sei não hein Eu acho que a gente Vai terminar Esse vídeo Aqui Eu não preciso Falar nada Eu não preciso Falar nada Eu acho que Esse é um Diferente Hein É o Nesri Nesri Mais um Melhoria Premium Aqui Já perdi as contas Hein meus lindos Esse aí é o Maria Jimenez Olha Eu não sei não hein Eu acho que Guardar Mas se bem Que vai ter Alguém Que vai falar Vitão Eu fiz um Só Só um Vitão Só fiz um Um que Gente Um DM É desse Que Vem um raro Da liga Só um Desse aí Eu tiro um Tote Tenho certeza Que vai ter Alguém Que vai vir Aqui Falar isso Melhoria Premium Cláudia Pina Tinha tempo Que ela não vinha Hein Tava sumida Cláudia Pina Alex Ramiro Eu acho que a gente Não tem ele não Hein Nice Sem nenhum repetido Assim que eu gosto E aí Dá aquela moral Misa Olha a bronze Aí Primeiro Alcaute Hein Família Não Primeiro Não Segundo Tô de vacilação Calma Teve o Cross Também Ravigalan É repetido É repetido Que hermoso Rapaziada Esse DME É meio F Não vou fazer ele mais não Não sei nem quantos A gente completou Foi mais de 10 Porque a gente fez 10 Na primeira level Depois a gente reciclou alguns E só serve pra ficar Vindo repetido Pra você ficar reciclando E não acaba nunca Vamos só abrir Alguns últimos Packs Aqui Eu tô com Meio Campista 83 5 Tem mais 2 Pra gente fazer Se eu não me engano Vamos abrir ele E a gente Finaliza aqui Nossa F Hein NT Pelo menos Não veio repetido Graças a Deus Pai 484 Deixa eu abrir Esse trem Aqui Ah Véio Veio O branco Maldiça Tarkovskis Poxa Rapaziada Caramba Já pensei Meu Deus Estourei É um Icon Não pode Tudo 8-4 Meu Deus Se pega 8-4 Que é uma piada Sério mesmo A gente ficou sem Aqui A gente gastou Tanto 8-4 Fazendo essas melhorias Não Ah tá Você passou de ano Você passou de ano Viu Se fosse o Ralandinho Aqui Eu ia ficar pistola Você passou de ano Demais Agora 8-9 Legal Pra gente poder mandar Na sala Que a EA Tá segurando Mais um 5-5 Campistas 8-3 É Alemão É MD Nossa 8-4 Meu Deus Tá nefado Isso aqui Meus lindos Acho que não Tá dropando demais Último 5-5 Campistas E é o Mano Parejo Não sei Se eu já tenho Ele Legal Parejão E o Behringer Partiu então Meus lindos Vamos terminar De abrir 5-8 Só vem Fome Família Uuuuh Mas o Dimako Tá com Um pacezinho Legal Legal Só veio Ele De 87 É bom A gente guardar Pra Sawa Também Mais um 5-8 4 Nossa Aí GG Meus lindos Aqui fechou A Henry É repetida Não Vamos abrir E mais um Informe Informe Tá dropando Meu amigo Se dropa Tote Drop Informe GG Demais Hype De hoje Coberto Pra vocês Veio nova Evolução Que eu achei Legal Você pega uma cartinha De over Mais baixa E deixa ela com over Bem legal Deve ter algumas opções Melhores Do que a que eu mostrei Pra vocês Eu acho que o Adams É uma das melhores Que tem Junto com o Nosso Joãozinho Não veio Jogador Hoje Por algum motivo E veio Os melhorias De liga Mostrei aqui Pra vocês Fiz vários E não Dropou Absolutamente Nada Foram dois Rockouts Só Foi só o Cross E também A Bronze Nada de nada Mas como eu falei Vai chegar alguém Aqui com toda certeza No canal Então eu fiz um Só De um jogador Raro E tirei O Belly Go Belly Go Belly Run O Iluminado Só com o DC A rapaziada Já vai conseguir tirar Mas aqui pra gente F Eu vou economizar Minhas cartas Daqui pra frente Eu só vou fazer Esses DME Mesmo Se não tiver Nenhum lugar Pra mandar Alguma cartinha de ouv É muito baixo Eu vou continuar Esperando o Player Pick E é isso Pra esse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se curtiu Clique em gostei Aqui embaixo Dá aquela força Aquela moral Pro Mano Vintão Que ajuda demais Toda vez que você Deixe seu like O YouTube Que o YouTube Divulgou E divulgou Nosso vídeo Na plataforma Pra mais pessoas Conhecerem Nosso canal E assim A gente Crescer Se inscreve Se tu é novo Pra não perder Nenhuma notificação De vídeo novo São dois vídeos Todos os dias Aqui no canal Pra você curtir Tética personalizada A PEC Open De Play Review Dentro de muitos Os conteúdos Sobre a Esportes FC E é isso Tão gentil demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri